Um beco para passagem de pedestres entre duas avenidas de contagem desmoronou. Dá uma olhada ali. De acordo com a Defesa Civil, a retirada de terra sem escuramento pode ter provocado esse deslizamento. Agora, quem é que foi tirar terra lá? Me explica, vamos ver. O barranco desceu, levando parte do Beco das Orquídeas, via de ligação entre as avenidas João César de Oliveira e José Faria da Rocha, no Eldorado, em contagem. O deslizamento de terra aconteceu em frente à casa de Marcos. De repente, escutamos um barulho muito forte e não sabíamos o que era. Aí eu abri a janela e vi que não tinha nada aqui. Eu tinha sumido tudo. O barranco caiu no final da noite. Estas fotos foram tiradas logo depois que a estrutura desmoronou. Segundo a Defesa Civil, a retirada de terra no lote para a construção de um prédio estava sendo feita de forma inadequada. Os tapumes instalados ao redor da obra serviam apenas para cercar o local. A falta de escuramento no barranco teria sido o motivo do deslizamento de terra que levou à queda do talude. O procedimento legal, a norma legal é que corte em talude em 90 graus acima de 2 metros já tem que ter escuramento. Aqui deve ter no mínimo 4 sem nenhum escuramento. Próximo a um beco de passagem tradicional aqui da região do Eldorado, se faz necessário o trânsito aqui de pessoas para o comércio, igreja e tal. Se o barranco tivesse desmoronado, no horário de maior circulação de pessoas, o acidente poderia ter terminado em tragédia. Sorte que foi na parte mais à noite, que poderia ter uma pessoa aqui que poderia ter caído, alguma coisa mais grave e tal. Felizmente, nós fomos acionados em tempo e conseguimos hoje, no dia de hoje, manter aqui o isolamento e informar as pessoas que não podem passar pelo beco. O buraco vai ficar interditado preventivamente por tempo indeterminado até que seja reparado o local. O buraco parou perto da parede do quarto de Marcos. O morador foi orientado a desocupar os cômodos mais próximos do barranco e a ficar atento. Nós já orientamos ele a perceber sinais de evolução para dentro da casa dele. Ele trinca as rachaduras, ele tem as janelas de frente ali, se alguma janela trincar algum vidro, aí pode parecer uma movimentação do solo, uma movimentação da casa dele e não ocupar nenhum cômodo próximo ao beco aqui, preventivamente. Marcos nem conseguiu dormir direito. Está colocando em risco a nossa parede ali também já, né? Já está bem perto do seu muro, né? Da parede do quarto nosso, do quarto. O quarto seu está ali então já? O quarto está ali. Então, assim, a ponto de cair um pouco mais e afetar a casa, afetar você. Por isso eu sanei a defesa civil, né? Para saber dos riscos, a gente não sabe, né? Para dormir por enquanto é impossível, né? É, é meio preocupado, né? Na parte da frente do terreno, não encontramos placa com informações sobre a obra. Agora, a defesa civil vai exigir toda a documentação e verificar se a construção está em situação regular. Infelizmente, a obra terá que ficar interditada, ele poderá simplesmente reparar o dano aqui, né? É, do corte do talude em 90 graus sem escoramento. E apresentar todos os documentos da legalização da obra, RT do engenheiro, projeto. Inclusive, é, também a liberação de movimentação de terra por parte da Secretaria de Meio Ambiente. Nós vamos acionar a fiscalização de meio ambiente e a fiscalização de obras particulares. A obra está interditada. Os responsáveis só estão autorizados a fazer a contenção do barranco e a reconstrução da passagem de pedestres. Vamos conversar com o proprietário da obra. A nossa ideia é que ele assuma a responsabilidade e repare o local o mais rápido possível. Obrigado.